Bom pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo e nós vamos desmistificar aqui o segredo. Na verdade é um truque que as pessoas inventam para enganar as pessoas. A questão da moeda dele. E aí tudo bem, o sol desaparecendo, a imagem real do sol e a moeda também desaparecendo. A questão é que a câmera está abaixo do nível dessa mesa. Então como a câmera está abaixo, ela dá essa impressão de que a moeda, na verdade está provando a curvatura. A moeda desaparece por causa do desnível. Eu vou dar um zoom aqui, você vê, não altera nada. Se você fizer isso com o sol, quando estiver se pondo, você vai ver que também não altera nada. Se fosse perspectiva, você viria assim. Veja aqui, a linha preta mostra o foco da câmera abaixo do nível. E aqui, você está vendo também, a linha vermelha mostra a visão da câmera. No estágio 1 e 2, você ainda consegue ver a moeda. Em 3 e 4, você não consegue ver. Está abaixo da linha vermelha. Então, eu vejo a moeda em todos os estaios dela. Eu coloquei aqui a linha verde, na câmera preta, no nível e a capacidade dela enxergar a moeda. Em outras palavras. Agora vamos ver aqui. Essa posição é o nível da mesa. Não tem como essa moeda desaparecer pela metade. Aqui ela está pelo alto, afinal de contas o sol não rasteja sobre a terra. Tem que estar no alto. Veja aqui. Vocês estão assistindo e tirando suas conclusões. Aqui nesse canal não tem enganação, não tem truque. Tá bom? Câmera abaixo, acima e aqui no nível baixo e no nível um pouquinho acima. Assim é fácil, né? Para enganar as pessoas. Tem gente que ainda dá um joinha. Ô, o vídeo é legal e tal. Aqui, por perspectiva, seria isso aqui. E vejam, está bem distante, a moeda vai diminuindo de tamanho, mas nunca fica pela metade. O objeto desaparece em todas as suas dimensões. Ó, não tem metade de moeda neste vídeo, como está acontecendo aqui na imagem do sol. Enganação. Entendeu? Então, preste atenção. Eu queria mostrar a você um outro vídeo que o sol vai diminuindo, que é perspectiva. Eu queria que você observasse esse vídeo que eu quero produzir aqui no globo. Isso é totalmente atrozível. As pessoas acham que o sol diminui, que é perspectiva, né gente? Eu também faço isso aqui no globo. Vejam. O sol se pondo. O sol vai diminuindo. Olha, aqui ó, quando os raios tocam na superfície da terra, dá essa impressão, dependendo da densidade do ar, dependendo de nuvens, dependendo da série de coisas. Oi pessoal, aqui eu estou mostrando a parte do trabalho que eu faço, finalizando o vídeo. Aqui, essa matéria que mostra como é que tem tudo o petróleo aqui na região, como só vocês estruturam aí, tá bom? Mas é isso pessoal, o sol desaparecer por perspectiva, no objeto, se desaparecer por perspectiva. E não desaparecer por causa da curvatura, tem grande diferença como vocês viram aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Nós vamos falar o próximo vídeo sobre como se forma o treco-curso, entendeu? Isso é bem interessante. Um abraço.